Olá a todos, o meu nome é Marta Gonçalves, sou instrutora e formadora de Pilates Clínica à PPI e hoje venho-nos falar da formação de pequenos equipamentos de Pilates Clínico. Nesta formação vamos falar acima de dois equipamentos, do rolo e do nosso arco, Magic Circle ou Foam Roller, melhor dizendo. Vamos trabalhar com exercícios que já demos no Mat Work e criá-los mais desafiantes ou um bocadinho mais fácil e ainda adicionar novos exercícios à vossa biblioteca para os vossos alunos saírem mais desafiados e estimulados das vossas aulas. Portanto, se sentem pouco criativos ou sentem que repetem os exercícios várias vezes, esta pode ser a formação para vocês.